Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Se você já confia no nosso trabalho, já vai deixando aquele like, tá? Aquele like esperto aí, tá bom? E aqui pergunta assim, o valor, olha só, o valor do ponto de interrogação é quanto, tá? Vamos lá, se você também quiser dar uma pausa aí pra pensar, tá? Gente, do 1 aqui, para o 1, se tornar 2, foi somado mais 1. Para este 2 aqui, se tornar este 5, foi somado mais 3, certo? Para o 3, para o 5, se tornar 10, foi somado mais 5. Já pegou a ideia da coisa? Para o 10, se tornar 17, foi somado mais 7. 1, 3, 5, 7, então quer dizer, obviamente, para o 17, se tornar o número do ponto de interrogação, nós temos que somar mais 9, né? É a sequência aqui dos números primos, dos números ímpares, né? A partir do 1, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Então, obviamente, o próximo vai ser mais 9, né? E quanto que dá 17 mais 9, né? 17 mais 9 vai dar 26, tá bom? Portanto, aqui ficou a letra C, tá? Peço a você aí que deixe o seu like, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo aí no WhatsApp, nas redes sociais, aonde você puder, tá bom? Escreva aí também, na cidade que você está assistindo, escreva aí uma experiência que você precisa ter aí na matemática, tá? Coloca aí assistir até o final, isso nos ajuda muito, tá? Muito mesmo. Um abraço para você, tá? Jesus ama muito você. Jesus ama muito você. Deus ama muito você, né? E ele precisa que você autorize ele, né? Atuar de uma forma maior na sua vida, tá bom? Na descrição do vídeo, né? Você pode acompanhar o material aí nosso, tá? Muito legal, beleza? Um abraço.